Olá, boa noite. Nós vimos até medula, não foi isso? Eu passei dois casos clínicos, foi isso que aconteceu? Alguém me lembra aí, por favor? E se esse foi um dos casos clínicos que eu passei? Ah, beleza. E aí, vamos corrigir esse? Passei dois, né? Ótimo. Que aí, semana que vem, já é a prova sobre essas vias. Foi sim ou foi não? Eu não passei esse caso, não? Ah, não foi esse caso, não? Eu passei, mas eu passei dois, não foi? Esse eu já tinha corrigido ou não passei esse para vocês? Tá, eu acho que eu sei qual que eu passei. Não passou? Tá. Beleza, eu sei qual foi. Eu passei de lesão medular, né? Tá. Ah, beleza, ótimo. Tranquilo. A gente corrige agora. Então, esse aqui e o outro. Mais de cem, não. Trezentos. Você viu aí o número? Trezentos casos do químico. Esse aí é oitenta e oito. É bom para o pessoal alegrar. A maioria aí é a maioria real. Poucos eu inventei uma história. É bom, eu acho que fica mais... A gente consegue aplicar mais para o nosso dia a dia, para o que nós vamos... Não, esse não, viu? Ah, tá, posso disponibilizar. Agora, esse eu pensei que você queria a pasta. A pasta eu tenho um... Essa aula eu tenho um certo apego emocional a ela. Essa aí eu não passo para nada, para ninguém. Então, bora distrair aqui. Então, o paciente lá, 26 anos, sofreu a queda de uma árvore, fraturando, né? Fraturando C5 há quatro meses. E nessa lesão de C5, ele também lesionou a medula no mesmo nível. Tá? Do momento do trauma, né? No momento do trauma, ele permaneceu desacordado, tá? Até o socorro. Após acordar, permaneceu tetrapléstico até o presente momento. E ao ser encaminhado para a fisioterapia, não apresenta nenhum movimento. Então, ele tem... Aí, eu botei fisioterapia, né? Que é mais usado lá para a fisioterapia, que eu faço esse monte de perguntas para o povo lá. Tá? Mas para todo mundo. Então, ele vai chegar para a gente com essa história. Tá? Então, ele teve uma agressão na coluna vertebral, uma fratura do corpo vertebral de C5. E comprometeu a medula. Então, as duas perguntas aqui, ó. Para a gente, seria sítio possível quadro clínico desse paciente segundo a ressonância. Então, ele traz essa história. Mas vamos olhar a ressonância. Então, o que a gente consegue identificar aqui na ressonância, ó. Nós temos... Posso... Posso colocar... Ver se assim fica ruim. Ou eu vou fazendo um por um. Assim dá para entender? Ou já está ruim tudo de riscado? Dá? Então, é porque quando eu... Se não eu tenho que fazer tudo, eu faço tranquilamente tudo de novo, sem problema. Mas quando eu coloco em tela inteira, eu não vejo o que vocês escrevem. Eu fico um pouco perdido. Então, aqui é o que nós temos aqui em amarelo. Então, processo espinhoso. Aqui os corpos cerebrais. Então, a gente percebe que aqui, ó. É onde o paciente teve... Teve a lesão. Tá? Deixa eu ver se fica melhor. E aí, a gente vê que a vértebra dele foi lesionada. O corpo foi lesionado. E aí, essa lesão fez o quê? O que a gente tem aqui, ó. Em vermelho, é a medula. Então, ela está aqui mais clara, ó. Descendo aqui no canal medular. Vou mostrar a imagem para cima, sem risco. Então, a medula está aqui, ó. Só que essa fratura... Comprimiu, ó. Essa região da medula do nosso paciente. Tá? Então, aqui, ó. Essa área da medula foi lesionada. Então, as vias que trafegam aqui na frente, ó. Elas continuam passando. Então, descendo aqui, ó. Tracto córtico espinhal anterior. Descendo com movimento. Ele está passando na medula. Está passando, ó. Tracto córtico espinhal lateral. Ele está descendo aqui. Também está. Ele pode ter sofrido uma agressãozinha. Mas está vendo que os dois estão chegando aqui embaixo? Então, tem justificativa para ele estar tetraplégico? E aí, o que vocês acham? Pela ressonância, ele vai ficar assim ou ele vai melhorar? E aí, o que vocês poderiam afirmar para esse paciente aí na hora que... Você está ali fazendo o exame? E aí, galera? Vocês que vão... Fazer esse exame aí. Então, ó. Ele tem a via. Então, se a gente olha, ó. Sem riscar, olha aqui, ó. A via está descendo aqui. Mas por que esse paciente está sem movimento? Tá? Então, ele vai ter uma lesão medular. Só que a parte anterior da medula que está aqui, a via descendente que passa aqui com o movimento não foi lesionada. Então, não é para ele ficar tetraplégico como ele está relatando. Esse movimento está passando por aí. Então, em algum momento, essa motricidade vai retornar. Então, por que ele está apresentando esse sintoma intenso? Tá? Porque, na realidade, ele está num... Num período que a gente chama de choque medular. Então, o que é o choque medular? Tá? É uma perda de função temporária que essa medula vai fazer, independente de qualquer intensidade de lesão, à medida que ela sofre uma agressão. Então, sofrer uma agressão, ela desliga um pouco. É uma forma de se proteger. O cérebro não faz isso? Recebe um trauma, ele tem um nocaute. Então, a medula recebe um trauma, ela tem isso que a gente chama que é o choque medular. Ela desliga dali para baixo. Então, mesmo que as vias passem aqui, como a gente está vendo que elas estão passando, então está descendo o trácto espinotalâmico, desculpa, o córtico espinhal anterior e córtico espinhal lateral, eles estão descendo com o movimento. Aqueles que estão aqui, eles estão descendo. Então, era para ele ter movimento. Mas por que ele não tem? Porque essa agressão que esse paciente sofreu desligou a medula temporariamente. Vai ter um dia que ele vai chegar e falar, ó, hoje eu tenho uma surpresa. A gente fala, ó, o que foi? Ele pede, ó, olha aqui para o meu pé. Quando a gente olha, ele mexe o pé. Então, esse paciente voltou a andar. Então, pela medula, a gente pode afirmar que, como está passando aí dois tráctos relacionados ao movimento, ele consegue ter a movimentação bem próximo, né, do que ele tinha antes. Então, ele voltou a andar, ele consegue dirigir, ele ficou independente para quem estava tetra. Isso é lindo, tá? O que nós temos aqui, ó, outra via agora subindo. Essa que está aqui em branco, que trafega na parte anterior, ó, ela também passa, que é o trácto espinotalâmico anterior. Então, o que essa via faz? Ela sobe com essa função de sensibilidade grosseiro, tato grosseiro e pressão, tá? Então, ele capta essa pressão. Então, ele consegue sentir o chão se ele bater o pé no chão. Aí, ele consegue sentir. Se ele não fizer isso, ele não sente direito. Na parte lateral da medula, que é o que está aqui em vermelho, ó, sobe o trácto espinotalâmico lateral, que leva para o cérebro, dor e temperatura. Está vendo que ele não passa aqui, ó? Então, se ele não passa aqui, esse paciente perdeu a capacidade de sentir dor e temperatura. A mesma coisa. Fica melhor assim. Fica melhor. Então, ó, a mesma coisa aqui. Esse que está em azul, o fascículo gráceo e o fascículo cuneiforme, ó. Ele está subindo pela parte posterior da medula, levando para o cérebro, capacidade de identificar a pressão, propriocepção, sensibilidade, tátil fina. Ele perdeu essas também. Então, esse paciente, ele vai voltar a andar, a gente pode afirmar isso, tá? Só que ele não vai ter capacidade de sentir dor, nem temperatura, não vai localizar o corpo no espaço, então ele voltou a andar, mas ele tem que olhar para o chão, olhar para o corpo para ver a posição que ele está, tá? Tem sensibilidade, sem sensibilidade tátil, ele não sente nada de toque fino no corpo e também não identifica vibração. Beleza? Então, o quadro clínico dele, hoje, é uma tetraplegia, mas não vai ser assim. Ele vai voltar a ter movimento. Tá? Por quê? Porque ele lesionou somente tractoespinitalânico lateral, que é de 2 temperatura, que é lateral, e fascículo gráfico neiforme, que é a posterior. E aí, ele não vai sentir tato fino, não vai localizar o corpo no espaço e não vai sentir a vibração. Beleza? Tudo em paz aí. Enquanto na poção anterior, ele vai descer com o movimento, só que no caso dele, ficou mais comprometido ali a região da mão e do pé, onde precisa de muito neurônio, porque, querendo ou não, deu uma agressãozinha aqui, nessa via motora, então ele não ficou com boa motricidade. Isso, nem dor e nem temperatura. Não vai sentir. Pode machucar, que ele não vai sentir nada. Nem temperatura, tá? E também o tato fino. Passar algo fininho, um algodão, um pincel, ele não sente nada. Pedir para fechar o olho e perguntar qual a posição que está o pé, qual a posição que está a mão. Também não sabe onde está pé e mão no espaço. É o corpo meio dormente. Aí você aperta a perna dele ou o braço e fala, ah, não, estou sentindo aí uma pressão, mas parece que tem uma borracha grossa por cima do meu corpo. Aí o que é a borracha grossa? É a pele que ele não sente. Ele tem receptores internos que são de pressão, mas os mais superficiais da pele não chegam ao cérebro dele. Pode ver, qualquer paciente que você aperte, ele fala, não, eu sinto que parece que tem uma borracha grossa por cima da pele. Na verdade, a borracha grossa que ele diz que está por cima da pele é a própria pele que ele não sente. Beleza aí? Então, aí é a aplicação do que nós estamos vendo. Para que a gente vê essas vias? Para a gente conseguir saber se os pacientes têm possibilidade de andar. Então, vocês vão ver muito, principalmente, quem for trabalhar com radiologia. O paciente chega lá que é imobilizador ainda cervical, às vezes na maca do SAMU. Vai fazer o exame de imagem e vocês vão detectar esses achados aqui. E aí, a gente já tem noção se pode voltar a andar, se não pode. Por quê? Porque todos os pacientes vão chegar nisso que eu estou falando, no choque medular. Mesmo que não tenha essa lesão, mas ele bateu a cervical, ele chega lá sem sem movimento nenhum. Está bom aí? Tranquilo? Está tranquilo? Alguma dúvida? Galera? E como que a gente detecta que a medula está desligada? Então, ele não está subindo com a informação e não está descendo? Isso não é um dado que a gente possa afirmar que a medula está funcionando. Não. O que nós vamos testar? A gente tem que testar o reflexo. Então, vai percutir, vai dar algum tipo de estímulo para ver se esse estímulo chega na medula e para ver se ele sai daqui para gerar contração muscular. Por quê? Porque independente dessa informação chegar no cérebro, ele fazendo isso, ele já vai voltar para o músculo. Beleza? Então, no caso dele, ele está ainda nesse período de choque medular que a gente fala. Percutiu aí? Percutiu esse paciente? Não vai ter reflexo. A gente sabe que a medula dele está desligada. Então, a gente não pode falar nada ainda com precisão sobre o quadro dele. Se melhora, se não melhora, o que vai acontecer? A gente não consegue precisar. Tá bom? Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? É bem complicado, viu? Para a vida do paciente, é tenso. Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Então, vamos ver o outro caso. Tá? Então, aí, ó. O paciente de 40 anos sofreu, né? Uma perfuração por arma de fogo. Então, recebeu um tiro em T5. O outro foi em C5 e esse em T5. Então, as perdas de lá que nós vimos serão da cervical para baixo. Aí, se houver alguma perda, será da torácica para baixo. Tá? E um assalto há dois meses desencadeando fratura do corpo de T5 e seringomielia em mais três níveis. O que é seringomielia? Alguém descobriu o que é aí? Alguém leu? Galera, vocês fizeram ou não fizeram? Ou está com delay mesmo no computador? Eu pergunto. Demora mais um pouquinho. É isso mesmo? Eu pergunto. 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 Então, o paciente sofreu aí um tiro. O tiro é mais lesivo do que uma queda? Muito mais. Por quê? Porque ele tem agressão da velocidade da bala, da temperatura, da porta que ela abre, da possível hemorragia. Então, é um complicador muito maior. O que é seringomielia? É um processo inflamatório dentro do canal medular que comprime a medula. E aí, essa compressão na medula gera uma agressão ainda maior. Então, ele tem agressão, às vezes, lá em um determinado nível e ele pode mudar de nível de lesão. Porque essa seringomielia gerou uma compressão dessa medula. Então, foi inclinado da medula, que afio, que minha, e isso, compressão medular. Então, a serigomielia é um processo inflamatório dentro do canal medular que comprime a medula. Então, a medula, ela está passando dentro do canal medular. Se ela tiver uma compressão dentro do canal, ela vai, quem vai sofrer, vai ser sempre a medula. Por que que vai ser a medula? Porque ela vai ter... Ela é a parte mais fraca da estrutura da coluna cervical. Então, a parte óssea não vai ceder nada. Vai ter o edema. Quem vai sofrer vai ser a medula. Então, foi encaminhado para o hospital, no momento do trauma, e realizou a neurocirurgia para a descompressão da torácica. Então, abriu ali, tirou a parte de trás das vértebras para ver se ia diminuir esse comprometimento. Atualmente, apresenta-se paraplégico, mas com a presença de clonos. O que que é clonos? Não sei se vocês já viram isso. A pessoa encosta lá o pé no chão e o pé fica pulando assim. Então, o clonos é um tipo de reflexo repetido a partir de um único estímulo. Então, é quando o pé fica tremendo. Pé, braço, qualquer segmento. Então, esse paciente, se ele apresentou clonos, ele está no choque medular. Isso, o choque é menor do que hemibalismo. Tipo o hemibalismo. Só que o hemibalismo, ele é de grande amplitude. É grande, um movimento amplo. Esse é pequenininho. Esse lembra mais aí um Parkinson, digamos assim. A amplitude é menor. Mas é um movimento involuntário também. Só que o clonos é a partir de um estiramento. O hemibalismo, o tremor do Parkinson, a Coreia, acontecem de maneira involuntária. O clonos, não. Ele é um reflexo. Precisa estirar o músculo para ele ter uma resposta. Tranquilo? Então, por isso que a gente precisa que a medula esteja ligada para ter o reflexo. Então, o clono, se já tem clono no membro inferior, a gente já tem certeza que ele não está no choque medular. Então, se ele está paraplégico e não tem sensibilidade no membro inferiores e apresenta reflexo, mesmo sem a gente olhar a ressonância, a gente pode chegar a qualquer conclusão. Que nós vamos lá olhar a ressonância para ver se está certa ou não. Tá? Então, olhando a ressonância. Sem olhar a ressonância, essa lesão é parcial igual a anterior ou é completa? O que vocês acham? Porque aí, como eu falei, como tem o clonos, saiu do reflexo. Então, se saiu do reflexo, o quadro clínico que o paciente apresentar é o que, de fato, ele vai ter. Então, se ele está paraplégico e se ele não tem sensibilidade, este é o quadro mesmo. Então, é uma lesão completa. Vamos olhar lá a ressonância para ver se é isso mesmo. Vou ampliar o zoom para a gente ver melhor. Então, o que a gente consegue visualizar? Querem que eu vá riscando ou mostrando assim dá para ver? Assim dá para ver? Pronto. Então, vou riscar. Não, o outro não tinha o choque medular, tá? Então, aliás, o outro não tinha reflexo, por isso ele estava no choque medular. Esse aí, ele tem reflexo. O outro não tinha. Tá? Pode ficar por um bom tempo ou pode ficar o resto da vida. Quando que esse tremor vai parar? Quando ele conseguir exercer algum tipo de controle motor em cima dessa região. Quando ele conseguir exercer esse controle, aí ele consegue. Se não, ele fica assim para sempre. Isso mesmo. Tá? E aí, ele começa a se adaptar para não desencadear o reflexo. Tá? Mas ele fica assim o tempo inteiro. Ó, vou colocar em tela inteira para que eu possa arriscar. Tá bom? Aí, eu só não consigo ler o chat quando eu faço isso. Apareceu em tela inteira. Ó, então, o que que nós vamos ver aqui, ó. Então, aqui nós temos corpo vertebral, ó. Processo espinhoso. E lá os vários níveis. Ó, aqui. Aqui. Canal medular, que tá aqui, ó. Tem até uma herniazinha de disco aqui, ó. Então, aqui o disco, os corpos. Tá? E aqui também, ó. Qual for o procedimento aí feito. Que é porque tem um pouquinho esculhoso, não dá para ver. Ó, processo espinhoso. Agora, por que que eu tô seguindo esses processos? Olha o que foi feito aqui, a cirurgia de descompressão, ó. Foi retirado o processo espinhoso aqui, ó. Beleza? Só voltou aqui embaixo. Tranquilo aí? Então, a gente vê, ó. As vértebras estão aqui. Aonde que ele recebeu a agressão? O tiro foi aqui, ó. Então, a agressão foi neste nível, tá? Era perter lesionada a medula aqui, ó. Olha o que o processo inflamatório fez. Desceu com a inflamação e subiu com a inflamação. Então, a lesão que inicialmente seria em T5, ó. Passou por T4, T3, chegou ali a T2. Então, quase lesão nível de T1. A pesa de função já começa em T1, ó. Então, ele teve um comprometimento ascendente. Então, quais vias ele lesou aí? Só para a gente seguir lá aquele padrão. Tracto córtico espinhal que vem descendo pela parte anterior. Já levou uma lesãozinha aqui, ó. Cadê? Ele vai ter movimento aí? Não. Então, ele já sabe que a motricidade foi lesionada, tá? Aqui. Lembra que lá eu vou seguir a mesma cor do outro. Subindo aqui, ó. Seria lá anterior. Ah, vou mudar a cor porque não vai dar para ver. Ó, está verde. Então, a parte, ó, de que identifica a pressão que é subir por aqui, ó. Não está subindo. Então, ele vai sentir só daqui para cima. A parte de dor e temperatura. Ó, e lembrando, ó, que esse está vindo por aqui, ó. Está vindo lá embaixo, está vindo lá embaixo. Chega aqui e lesionou. Acabou. Tá? Não consegue passar com essas informações. Então, a via aí que leva pressão para o cérebro já não vai levar. A via que deveria subir aqui, ó, lateral. Levando dor. Ó. Cadê? Também não sobe. Então, a lesão pela arma de fogo, ela é muito agressiva. Tá? Por quê? Porque ela vem com impacto, com a velocidade, com a temperatura. Então, lesa tudo isso. O que está aí em vermelho último é o trácteo espinotalâmico lateral. Esse aqui é azul, ó. Fascículo gráfico, cuneiforme. E eles não vão subir também porque tem a lesão. Então, aqui a gente pode afirmar, ó, que a lesão é completa. E ainda a lesão foi em um nível. Isso que a gente tem que prestar atenção, ó. Infelizmente, o comprometimento foi nesse nível aqui. Tá? Inicialmente. Só que ele se estendeu, ele subiu até aqui. Tá? Então, toda essa parte que era pra ele ter controle, era pra ser uma paraplegia mais baixa. Tá? Ele ia ter um controle ali do tronco superior. Tá? Região aboa, um bom controle ali até o meio do tronco ali, até o nível das costelas, por exemplo. Agora, ele, ó, no nível da axila, entre ali, ó. Axila e início do peitoral, ele já não tem controle de tronco. Por causa dessa complicação. Então, isso aqui, ó, o que fez dessa complicação? Essa seringomielia e essa inflamação aí dentro do canal medular. Entendeu? Então, a lesão inicial, ó, era aqui. Pelo projétil de arma de fogo. Tranquilo aí? Coerente? Tranquilo aí? E aí, ó, até o que... Deixa eu fazer um negócio aqui. E aí, ó... Então, se a gente olhar, ó, a gente percebe que essa lesão, e aí, ela tem... Ele tem a possibilidade de voltar, no caso dele... Não, todo mundo vai ter reflexo. Com lesão completa, então, esse paciente tinha reflexo. A gente percutia aqui na patela dele, em qualquer lugar aí, ele tinha reflexo normal. Reflexo até aumentado. Só que, se a gente ampliar, ó, e olhar aqui... Ó, vou ampliar um bocado. A medula não passa nenhuma via. Cadê a via, ó? Olha só, cadê, ó? A gente não consegue ver nenhum neurônio passando aqui. Não tá aparecendo na tela? Espera aí. Que doideira. Saiu mesmo. Espera aí, deixa eu botar. Mas foi agora, né? Eu tô todo animado, acho que ainda tá todo mundo vendo. Agora tá, não tá? Espera aí. Vê se vai aparecer. Pronto, beleza. Então, aqui, ó... Ó, a medula tá vindo aqui. E aqui, a gente não vê nada da medula. Então, nesse caso aí, o prognóstico... O que é o prognóstico? É o que a gente espera de resultado aí. Não é... Não é bom. Tá? Por que não é bom? Porque a gente não tá vendo nenhuma medula. Quando a gente compara lá com o outro, ó, que nós vimos... A gente vê a medula aqui, ó. Tem neurônios passando aqui. Se tem neurônio, beleza. Vai ter como passar a informação. Na outra, quando a gente procura alguma via... Cadê a via? Não tem nada passando. Então, se não tem nenhuma via passando aí... O prognóstico... O prognóstico é melhor. Totalmente comprometido. Então, lesão medular completa. Tá? Tá? Obrigado. É, mas é bom porque a gente consegue aplicar. Esse paciente aí, a primeira pergunta que ele faz normalmente para todo mundo, será que eu volto a andar? E aí, será que eu vou voltar a andar? A forma que nós temos de ter alguma noção mais clara é vendo o exame. Se não olhar o exame, fica tudo muito subjetivo. Imagina, naquele primeiro lá, por exemplo, pode ter sido um milagre mesmo de ter voltado a andar. Mas todo mundo achou, nossa, um milagre, porque ele chegava para o atendimento na ambulância, deitado na maca, mas a gente sabia que ele ia voltar a andar, porque na porção anterior ele tinha movimento. Tá? Tá? Beleza? Então aí a gente consegue ter uma noção mais clara. Então o paciente fala, e aí, o que vai acontecer? Você tem uma precisão maior. Vocês na realização do exame já vão ver a necessidade de uma outra abordagem, porque eu só vou ter a lesão, né, adquirida, mas poderia ser um tumor. Aí você lá no exame vai usar contraste para ver se é um abscesso. Tá bom? Tá claro aí? E aí, todo mundo na paz, todo mundo pronto para a prova. Coloquei aí uma revisão para vocês se distraírem. Bem curtinha, mas já dá para ter noção de como serão as perguntas da prova nesse padrão que eu fiz aí para vocês. Já apareceu para vocês como revisão 2? Ó, que ótimo. Pronto, façam aí, se distraiam, por favor. Como que nós vamos... É, esse assunto é mais como se fosse fios, conexões de rede. Qual é o fio amarelo, qual é o fio vermelho, o que cada um vai fazer, é isso que a gente está fazendo. Tá? Então, como que eu vou pedir lá na prova? Eu vou pedir que vocês reconheçam esses fios, né? Esses tractos, os núcleos, né? Os núcleos que estão na ponte, no mesencéfalo, no bulbo. Por isso que eu pedi o resumo. Então, esse resumo que eu pedi, ele é um guia para que vocês possam fazer a prova. Tá bom? Tudo em paz aí? Então, aí está aí, ó. Botei um... Uma revisão, olha lá. Está aí, está liberada a revisão, pode fazer. Tá? Boa prova, galera. Estudem. Montem esse material direitinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Núcleo olivar. Núcleo olivar. Tem o núcleo olivar inferior e núcleo olivar superior. Isso. Tá? E aí? Você não achou que é a função dele? Toda de múltipla escolha, tá? Toda de múltipla escolha. Não vou colocar nenhuma questão aberta, não. Tá? Todas as... Igual está aí, essa linha aí. Olivar está no bulbo, viu? Antes eu tinha esquecido ali. E aí, acredito que ele esteja relacionado a controle de motricidade, né? Isso. Esses tractos, ó. Não... Na minha época, há 300 milhões de anos atrás, quando eu estudei isso aí no semestre de vocês, há 20 anos atrás, tá? Aí a gente tinha que decorar tudo isso aí. E botava uma agulha ali, pra gente saber o nome e qual a função. Tinha a prova até... Aí a gente sabe que hoje é o enviado, não precisa desse sofrimento. Então, ah, precisa vocês decorarem tudo? Não. Agora você precisa entender que a medula é composta por essas vias. para que você possa reconhecer se a lesão está aí nessa região ou não. Pedir núcleo e tracto. Pedir núcleo e pedir tracto também. Não só núcleo, tá bom? Tá? Núcleo e tractos. Que são esses que nós estamos vendo. Por quê? Esse tracto que nós estamos falando... Ele passa na medula, passa na ponte. Ele passa na ponte. Tá? Beleza? Isso. Faz aí, porque esses núcleos... Por que eu pedi lá? Para que você possa reconhecer aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo, ó. Tá vendo que... Sempre uma semana depois, né? De você ter feito. A gente ter... Mas pode mandar. Manda até semana que vem, né? No dia da prova. Mas você tem que estar com ele também para fazer a prova. Aqui, ó. Estão vendo onde está meu mouse aqui? Digamos que ele não tivesse uma lesão medular. Ele poderia já ter uma fraqueza no corpo? Já. Porque aqui na frente trafega a parte motora. Olha a hérnia dele. Está apertando justamente a parte motora. Então, ele já poderia ter uma certa fraqueza no corpo por essa hérnia de disco cervical. Tá? Então, dá para a gente... Ter essa noção também. Tudo tranquilo aí? Tudo na paz? Estudem, montem lá. Pode mandar atividade. Qualquer época. Beleza? 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 Valeu galera, boa noite, podem se distrair aí estudando. Não, caso clínico foi só para a gente estudar para que isso fique visível para vocês. Quando falar, ah, sofreu uma lesão medular em T1, o que isso quer dizer? Quer dizer isso, então no caso clínico eu botei lá, uma lesão medular em T1 que perdeu, sei lá, movimento, qual o tracto, assinale o tracto comprometido, é isso que a gente está falando, só que a gente fez um resumo de todas essas vias. Obrigada. A semana que vem, o máximo, né? Que eu fui pedindo gradativamente, então à medida que eu fui pedindo vocês poderiam estar enviando. Vias aferentes e vias eferentes, sim, são. São vias aferentes e eferentes, tá? E no tronco encefálico nós temos elas e também temos os núcleos. Tá bom? Tá bom? Do tronco e da medula, só que a medula não tem núcleo, então da medula são só os tractos. Os principais são esses que eu falei. Tá? Então a medula não tem núcleo. Então, na verdade, quando você pegar para fazer a medula, você vai ver que é uma revisão do que a gente já fez. Porque se o tracto é córtico espinhal, passou no tronco. Se ele é espino talâmico, ele também passou no tronco. Tá? Então ele é a medula mais tranquilo para fazer, porque ele repete o que nós já estamos vendo. Beleza, galera? Beleza, galera? Valeu, estão liberados aí para fazer a revisão, tá? Boa noite, valeu, valeu. É, mas não tive nenhum problema. Vou tirar... É, vou estar, mas para tirar esse tipo de dúvida mesmo. Mas não tive nenhum problema e nenhuma avaliação. E olha que eu tenho turma, viu? Nenhuma. Tranquilo. Bem tranquilo. Não caiu, não travou, não teve nada. Tá? Bem certinho. Espero que fique bem também. Você teve algum problema, cara? Em alguma disciplina teve algum dia algum problema? Se vocês tiveram. Eu acho que o sistema é bem eficiente. Beleza, valeu. É, porque a aula... A aula é um trânsito de informação muito grande, cara. E todo mundo ao mesmo tempo. Então, a aula todo mundo começa às 7. Todo mundo vai até 10. A prova não. Isso, semana que vem. Aí vai ser no dia... Hoje é que dia mesmo? Quarta hoje? Então, na quarta, às 7 horas da manhã, eu já libero. Fica 3 dias para que vocês possam fazer, lembra? E aí vocês terão, né? 3 horas para fazer. 3 tentativas. E a maior nota vai para o sistema. Vai para a média. Tá ok? Ok? Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.